Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui Num tá? Não no Security Bridge Como é que é pessoal? Salvatore na área Sejam muito bem vindos A mais um vídeo aqui no canal Gente, convenceram Eu vou ouvir a música do Iron Master Vocês disseram Salvatore, eu sei que você não gosta do jogo Mas oiça a música do Iron Master E eu... Por amor de Deus Gente, eu amo Iron Master Vocês sabem disso Até que agghei Vocês sabem que eu amo Iron Master, né? Pelo amor de Deus Só que como eu não gostei do jogo Eu pensei Bom, eu não vou reagir à música Porque vai ter gente chateando Dizendo Ai Salvatore, você não gostou do jogo E tá reagindo à música Mas a vossa reação foi ao contrário Do que eu pensava Foi tipo Salvatore, eu sei que você não gostou do jogo Mas reaja à música É muito legal Então tá aqui, gente Vou reagir ao rap do Five Nights at Freddy's Security Bridge Bem-vindo ao Pizzaplex Que não me merda Iron Master, não é? O Iron Master faz rap excelentes Toda a vida fez rap excelente É impressionante Este cara tem um talento incrível E a equipe dele tem um talento incrível E também alguns amigos dele Porque aquilo é tipo um grupo Não é? Que eles fazem uns raps e tudo mais Bendez é um excelente exemplo Cara, muito bom Então vamos ver então Então vamos ver então Rap do Five Nights at Freddy's Security Bridge Vídeo original na descrição Deixem um like lá Deixem um like aqui Inscrevam-se no canal É só carregar num botão Que não é inscrito Deixa um bocado a tela E carrega em inscrever-se Vamos lá Nossa, eu gosto de olhar para mim Na câmera gostoso Antes de começar Gente, já sabem Sigam-me nas redes sociais Arroba Salva Delas Nas duas redes sociais Sigam-me lá Para chegarmos a 10 mil seguidores Nas duas redes Até o fim do ano Portanto é isso aí, gente Rap do Five Nights at Freddy's Security Bridge Bem-vindo ao Pizzaplex Iron Master 3, 2, 1, Plex Quando eu quiser pausar Não, quando eu quiser falar Eu pauso Porque a música vai estar alta E não é bom falar No meio da música Estão vendo? Fica estranho Vamos lá Freddy e Chica São os Unixcoals Uma brecha na segurança É isso aí Bom gancho O que aconteceu O que foi que eu vi Eu tô em paz Cê tá dentro de mim Fudindo com a parabeniza Ela vai resolver Ela não vai me ajudar Eu preciso de você Eu te ajudo a acabar Precisaremos de carre... Som dos aços, velho Som dos aços Mas Iron Master Eu já tava esperando Pegar Tudo aqui está Trás de mim São falhas Que não vão se resolver Assim Monte Comer Longe do palco Assim eu tô ficando irritado A ruta Só se renda Você é muito menor Pois ela te pegar O que vai ser bem pior Ah, eu queria que ela me pegasse Vou tentar o que? Não entendi Não entendi o cara Bem-vindo ao Pizza Glass Obrigado Um lugar de diversão Bem-vindo ao Pizza Glass Tudo muda em meio a escuridão Novas atrações Velhas diversões Todas unidas num só lugar A dor se apagou Ainda não acabou É hora do show Agora é que é hora do show Olha isto Esforçaram-se para fazer um boneco feio Feio no sentido Não é de ser feio É de ser, sei lá Não Five Nights at Freddy's Pelas peças que você pediu Isto sim é Five Nights at Freddy's Isto sim Isto é bom É de ser, eu pedi Não sei o que sim É de ser, eu pedi Não sei o que sim É de ser, eu pedi É de ser, eu pedi É de ser, eu pedi O que é que é isso, louca? Posso seguir pra armadilha dela Eu não posso sair desse lugar Logo eu ficaria sem bateria Nós não vamos lá Vamos vencer essa briga E no subsolo Nós vemos um lugar Que já foi tomado pelo fogo Ah, tomado pelo fogo, né? Já vim aqui e fiz coisas que não queria ter feito nem um pouco Temos que dar um fora Temos que dar um fora Temos que dar um fora Vamos sair agora Vamos sair agora Deve haver uma maneira de escapar e não O pesadense da preta começa Caralho, pelo rap parece que o jogo é excelente, né? Pelo rap parece que o jogo é do caralho Foi tudo plano perfeito para construir esse lugar aqui Parece que o jogo é do caralho Garota de marionete para forma física Eu adiante não vou me queimar mais uma vez Não vou perecer pra outra criança e montar O que é que é isso? Baneira de falar é essa Não pode me queimar, nem me maçucar Baby Não tem ajuda A outra me ajuda mais uma vez Você adora pedir ajuda, mano Vem Vintal Pizza Press Um lugar de diversão Diversão Pizza Press Mas tudo muda em meio à escuridão Novas atrações Velhas diversões Todas unidas num só lugar É, num só lugar Luz se apagou A onda não acabou É hora do show Agora que é hora do show Nossa, isso é Monte... 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 Olha aí É hora do show Mano, o Freddy e a Chica A Chica também é feia Para acabar Só o Freddy é que se safa Eu não quero ir, tá? Eu vou embora Tchau Iron Master Iron Master Sério? Tenho ainda 15 segundos Para o fim do jogo Vai haver merda Vai haver jump scare Oh shit Não, eu não vou Ok, acabou Tinha 15 segundos sem nada Espero que tenham gostado Da minha reação Reagi à música Música Muito legal Parece até que o jogo Que é bom, né? Parece que o jogo Que é bom Mas não, realmente Iron Master nunca desilude, né? Nós já sabemos isso Iron Master faz sempre Rap excelente E está aqui mais um Rap excelente dele Eu espero que tenham gostado Do rap, né? E da minha reação Do rap vocês já conheciam Obviamente Portanto é isso Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau